O tiro saiu pela culatra. Houve um abandono nas redes sociais, no Twitter. Quando saiu a mensagem que a Anitta saiu do Banco Nubank, o que tem de mensagem no Twitter após a mensagem, dizendo que muita gente cancelou a conta por causa da Anitta ter ido por Nubank, vocês não têm noção. Pode entrar no Twitter e puxar. Abaixo essa nota, eu cancelei minha conta, cancelei minha conta, cancelei minha conta. E aí, o Nubank, também uma jogada de marketing, coloca a Anitta como embaixadora do cartão NU, agora na Copa do Mundo. E tira a Anitta do jogo de ser uma representante, segundo a nota, é porque ela tem a agenda super lotada. Mas outras más línguas dizem que é por causa do fracasso com os seus investimentos. E aí, deu no que deu. O Nubank, ele continua crescendo de forma exponencial, porém, ele não é mais aquele Nubank que todo mundo estava há alguns meses e anos atrás idolatrando esse cartão. Por tudo que eles fizeram. O que mudou do lançamento de quase um ano e quatro meses do Nubank? Do cartão do Nubank? Literalmente nada. É um dos piores cartões de crédito do Brasil. O Black do Nubank, ele só não é pior que isso daqui, por exemplo, porque esse daqui chega a ser pior que o Nubank. Mas o Nubank, por si, ele não carrega benefício algum a não ser o cashback de 1% que vira 200% do CDI. E isso daí é fantástico. Isso daí realmente é fantástico no cartão. Porque não tem nenhum banco hoje no Brasil que te paga 200%. Então, você mantém o cashback lá com o Nubank, você tem a possibilidade de conseguir um investimento que rende 200% do CDI. E aí, para piorar a situação devido aos resultados péssimos do Nubank, ele anuncia que dia 25 de julho os investimentos que estavam parados em RDB não estariam mais rendendo 100% do CDI no prazo de 30 dias. E aí também houve uma outra um outro abandono de vários clientes querendo procurar outra conta digital que pagasse 100% do CDI ou 102% do CDI. E quem ganhou com isso? O IT explodiu de clientes. Né? E eu vou mostrar um negócio para vocês eu vou mostrar um negócio para vocês que muitos de vocês não sabem. Porque o Nubank não tem interesse em falar isso para vocês. Eu vou falar para vocês aqui. Muitos de vocês talvez não saibam disso. Eu vou espelhar aqui e vou mostrar para vocês uma coisa que muitos de vocês têm dinheiro com o Nubank mas não têm esse cuidado de fazer isso que eu vou fazer para vocês aqui agora. Está vendo essa tela aqui do Nubank? ela está aqui em cima da sua cabecinha. Está vendo a cabecinha aqui? Editar dados do perfil. Ó. Editar dados do perfil. Ó. Aqui em cima, ó. Editar dados do perfil. Clica aí. Clica aí e clica aqui, ó. Configuração da conta. Ok? Clicou? Clique em configuração da conta. Vai abrir isso aqui para vocês. Clica aqui, ó. Clica aqui, ó. Opções de depósito. Tá? Opções de depósito. Clique aí. Clicou aí? Olha o que vai abrir para vocês. Sabe o que é isso? Presta atenção. Seus novos depósitos. Ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Desativar. Não. O de vocês está para ativar. Não está? Vocês têm que ativar isso. Igual eu, ó. Vocês têm que ativar isso daí. Quem tem conta no Nubank. Seus novos depósitos estão sendo feitos em RDB. Você pode desativar essa opção e voltar a depostar na conta de pagamento. O que é isso daqui? Isso significa que você ativando isso, o seu dinheiro, ele fica protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Quem é o Fundo Garantidor de Crédito? São todas as instituições participantes do FGC. Se você não tem isso ativado, se porventura o Nubank quebrar para você receber seu dinheirinho, você vai ter uma dor de cabeça imensa. Então, o RDB Garantidor de Crédito junto ao FGC, é importantíssimo vocês terem ativado essa função. Tá? Faça isso aí e mantém ativado para vocês terem pelo menos uma segurança maior. Não que vai quebrar Nubank, de jeito nenhum. Bem longe disso. mas é uma garantia maior para a gente. Tá bom? FGC. Gente, o que tem diferente do Nubank hoje? Não tem nada. Porque todo mundo que copiou o Nubank fez melhor que o Nubank. O Nubank hoje, ele cobra R$ 6,50 por saque nos caixas 24 horas. o Nubank não cobra nada. O Inter não cobra nada. O Nex não cobra nada. Então, assim, quando o Nubank lançou, realmente foi um fenômeno. Hoje não é mais. Hoje você tem uma conta IT com 100% do CDI que rende liquidez diária. Tem um cartão plátino sem anuidade. e isso que o Nubank fez de tirar a liquidez diária é justamente por causa dos acionistas. Tentar dar um plus a mais. Porque não é comum isso acontecer. E aí, aconteceu. E o cartão do Nubank? Cara, se vocês pararem para pensar e refletir, de quando o Nubank lançou esse cartão, o que tem de inovação a esse cartão? Falem comigo. O que ele inovou durante 7 anos? O que esse cartão fez de mudança em 7 anos? Nada. Ele não tem mudança nenhuma de benefícios. Não estou falando de contácteles, de bloqueio de cartão. Não, nada disso. Estou falando de benefícios para nós. Pontoação, cashback. E o black deles? Tirando 1% cashback que qualquer banco paga 1% hoje, 1,5%, 1,3%. O que mais? O C6 Bank pontua 2,5% que é melhor que cashback e paga cashback R$28,00 o milheiro. Então, assim, são essas coisas que eu estou falando que nós precisamos de inovação a isso daí. Você pega qualquer banco, o C6 Bank desde o lançamento ele não para um tempo. O cartão está sempre sendo inovado. Cores, não sei o que, limite, cheque especial, empréstimo. E eu não entendo como a pessoa ainda tem paixão para ir por isso. Porque se eu sou eu que dou para o banco, o banco não me dá nada, qual é a vantagem de ter uma conta como essa? Então, eu faço essa reflexão referente ao no bem. Quando lançou realmente, ele, na verdade, quando ele lançou já existia dois cartões que não cobravam anuidade, mas são burros, dois grandes bancos burros. O Banco Brasil tinha dois cartões que nunca cobraram anuidade, que era o Saraiva e o Petrobras. Nunca bateu forte nesse cartão. Banco regional, estatal, né? Banco do Estado, olha que deu. aí você pega o Bradesco, ele tinha cartões na época sem anuidade, nunca divulgou e deixou o banco deslanchar. E foi deslanchando e chegou onde chegou. Então, o Nubank, ele teve um marketing muito forte, que fomos nós, foi nós da mídia que fez com que esse cartão crescesse, porque o Nubank não ia para a televisão, nunca foi, né? E nós da internet batia forte e o cartão era aprovado. papapapapapapapa. Então, ele sobreceu muito bem e a força desse cartão ainda é forte até hoje, mesmo com as condições de hoje. Que cinquentinha, cem reais, cento e cinquenta, duzentos reais. Mas o povo, se você falar por quê? Ah, porque ele não cobra a unidade. Tá, mas qual outro banco que ele cobra a unidade? Você pode ver que a gente fala direto, C6 Bank, Banco Inter, Next, ninguém fala disso. Você fala muito de nubank eu mesmo ao meu redor juro pra vocês eu nunca vi que eu me lembre alguém pagar cartão com o inter no mercado o nubank eu canso de ver na padaria você vai tomar um café alguém tira nubank ontem tomar café fora nubank hoje nubank todo dia bem mas também gente quase 60 milhões de plásticos emitidos 60 milhões é maior que o está aqui a são paulo em 13 milhões a capital imagina 60 milhões é isso E aí